Meus pais, quando se casaram, eles decidiram ter filhos. Era o sonho da minha mãe. Só que a minha mãe, quando engravidou, do meu irmão, ela já teve muitas complicações no parto dela, muitos, e não teve o apoio do meu pai. Meu pai sempre foi aquela pessoa descuidada, que não era amorosa, nem carinhosa, nem atenciosa, e acabava fazendo com que a minha mãe tivesse que lidar com toda a complicação gestacional dela sozinha. Bom, meu irmão nasceu. Depois de uns quatro anos, engravidou de mim. E ela vivia brigando com o meu pai. Na minha gestação, foi pior do que a gestação do meu irmão. Ela teve mais complicações. Ela vivia no hospital, tinha que tomar soro, tinha que se alimentar muito bem, tinha muita fraqueza, e acabou que o parto também foi muito complicado. No parto da minha mãe, o meu pai nem foi. Ela foi sozinha. Foi uma cesárea. Ela levou a agulhada e o parto foi bem complicado. Ela ouvia os médicos e as enfermeiras conversando, do tipo, nossa, tá difícil. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Vai lá e busca aquele equipamento pra gente colocar aqui. Tem que trazer tal remédio. Será que ela não vai ter reação desse remédio? E minha mãe foi ficando muito nervosa com o parto. Bom, por fim eu nasci. Quando eu nasci, eu simplesmente não respirava. Eu não tive nenhuma reação. Os meus pulmões estavam fechados. E o médico tava tentando fazer com que eu reagisse. Ele tava batendo nas minhas costinhas, me levantando, me girando, e eu simplesmente fui dada como morta. A enfermeira disse, não tenta mais, não tem mais como, é melhor desistir. Minha mãe, ouvindo tudo aquilo, ficando muito nervosa e alterada, mesmo anestesiada, ela tentou ter uma reação. E por conta do nervosismo, simplesmente doparam ela, e ela dormiu e não viu mais o que aconteceu. Levaram minha mãe pro quarto, e quando ela acordou, ela me viu. Foi um baque assim, porque ela não sabia o que tinha acontecido, e o médico disse que eu nasci com os meus pulmões fechados. O médico contou pra minha mãe que a última tentativa em que ele fosse me fazer reagir, porque caso ao contrário eu não tivesse reagido, ele ia me dar o laudo médico de óbito, eu reagi. Então foi um milagre muito grande, foi uma felicidade muito grande pra minha mãe, e a gente ficou no hospital com os cuidados que a gente tinha, e logo eu fui levada pra casa. Pouco tempo depois, eu comecei a passar muito mal. Foi onde eu tive a minha primeira pneumonia. Logo com todos os exames, o médico disse à minha mãe que eu tinha bronquite asmática, e como eu tinha problema no pulmão, era bem mais complexo a minha bronquite, não era qualquer lugar que eu podia ir, nem dormir em qualquer lugar, nem usar qualquer tipo de travesseiro, ou fronha, né? Então era um cuidado excessivo. E dentro da minha casa, o meu pai não tinha cuidado nenhum. Então a minha mãe tinha que cuidar quase de três filhos, do meu irmão, de mim e do meu pai, que não fazia nada pela gente. Quando eu tinha uns três anos e pouquinho, meu pai simplesmente saiu de casa. Nunca mais veio atrás, nunca mais ligou. Eu era uma criança inocente, e como eu tinha a figura paterna, e eu era extremamente apaixonada pelo meu pai, eu sentia muita falta dele. E a minha mãe, além de sofrer comigo em hospital, tendo anemia, porque eu era muito magra, comia pouco, tendo crise asmática, por conta da minha respiração, tendo que me levar no hospital por conta das pneumonias, porque a minha imunidade era muito baixa, qualquer coisinha me fazia adoecer, ela ainda tinha que suportar o meu choro de saudade do meu pai. E isso, de certa forma, doía muito nela. A minha mãe, ela nunca foi uma pessoa assim, que tinha muita fé, que falava muito em Deus, que acreditava no poder do milagre, mesmo quando eu nasci, ela ainda tinha esse bloqueio, essa falta de gratidão. Até porque ela vivia muito complexada com tanto problema, e era mais fácil reclamar do que agradecer. E é claro que isso é muito entendível. O tempo foi passando, e eu continuei tendo crises. A minha mãe tinha que trabalhar. Ela não podia ficar em casa, porque senão a gente passava fome. E a gente não tinha ninguém pra ficar com a gente. Então, meu irmão com sete, oito aninhos de idade, e eu com três e meio, quatro anos, a gente ia sozinho pra escola, que era no nosso bairro. A gente ia, a gente voltava, e meu irmão que cuidava de mim, ele pegou toda a responsabilidade, toda a infância dele, pra cuidar da irmãzinha. E a gente ficava sozinho em casa. E a minha mãe, como não ganhava muito, não tinha como pagar as contas e dar um banquete pra gente, muitas das vezes a gente não tinha comida. Então, minha mãe falava, vai pra escola, come a comida da escola, e espera eu chegar à tarde, que eu trago quem tinha do meu serviço. E assim era. Então, todos os dias era assim, a gente só comia na escola. A gente não tinha mais tanta comida dentro de casa, e esperava a minha mãe chegar. E a gente foi crescendo assim. Meu pai nunca falou com a gente. Quando eu fiz cinco aninhos de idade, eu comecei a ter uma crise muito forte, fui levada pro hospital, tava com anemia, tava muito mal, e o médico me disse que o problema que eu tinha no meu pulmão desde a minha gestação era um problema que não tinha cura e que a notícia era ruim. O meu pulmão tava fechando e que ele ia se fechar ao ponto de que eu não tinha mais vida, que eu viveria até os meus sete anos. Então, eu só tinha dois anos de vida. E aquilo, pra minha mãe, foi um parque muito grande, né? Tipo, como assim, saber que você vai perder o filho daqui dois anos era muito doloroso. E a gente vivia tentando curar, fazer exames, buscar tratamento, todos os lados. Ela vivia pedindo ajuda pros outros, vivia indo atrás de outras mães que tinham problemas como o meu. Ela vivia louca, assim, sabe? Minha mãe viveu por muito tempo conturbada. E o pior, sozinha, porque o meu pai não ajudava ela com nada disso. Quando foi chegando perto dos meus sete anos de vida, faltando uma semana pro meu aniversário, pela graça de Deus, minha mãe tava em casa. Quando eu simplesmente comecei a ter uma crise, uma falta de respiração, comecei a... a sentir falta de ar muito forte mesmo, e desmaiei. E naquele momento, minha mãe me pegou, me levou desesperada pro hospital. Ela disse que pediu carona, foi na maior loucura. A gente chegou no hospital, fizemos o exame, colocaram a máquina respiratória em mim pra tentar me ajudar a respirar, e disseram que por eu ter anemia, ser muito magra, fora do peso, ter problema asmático, que iam ter que drenar os meus pulmões. E a partir do momento em que eu drenasse os meus pulmões, poderia ser que eu não resistisse. Foi o que o médico tinha alertado minha mãe há dois anos atrás. E ali naquele momento, eles começaram a preparar tudo pra fazer a... a... a drenagem. Minha mãe começou a chorar desesperada. E naquele momento, foi onde ela colocou o joelho dela no chão e começou a pedir pra Deus pra... pra me curar, que entregava a minha vida a Ele, que ela tava cansada, que ela tava com medo. Ela começou a falar, pai, eu tô com medo, eu não tenho poder pra isso, só o Senhor tem, eu tô cansada de sofrer. Se for pra minha filha continuar sofrendo na Terra, pai, leva ela, tira ela desse mundo, ela não merece estar aqui, ela não merece sofrer pela bondona do pai dela, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento ver minha filha com todos esses problemas e não poder nem dar uma comida pra ela, que ela nem deveria ter vindo até ela. Ela começou a falar várias coisas, entregou todos os medos, as inseguranças, tudo que ela sentia assim, ela entregou pra Deus, sabe? Pra se sentir leve e falou pra Deus que se fosse melhor, me levasse. Porque se fosse pra eu ficar na Terra, pra por favor, ela implorava que Ele fizesse um milagre na minha vida e me curasse. Porque ela não conseguiu, ela assim, ela agradecia pelo milagre de eu ter vindo à vida, mas ela não sabia que eu ia sofrer tanto com tudo isso. Que se fosse pra eu continuar na Terra sofrendo, era melhor eu ir. Que se fosse pra acontecer um milagre na minha vida, que fosse pra eu ser curada. E ela tava chorando bastante e eu simplesmente acordei. Eu tava desmaiada? Eu acordei. Eu acordei, ela tava aos prantos chorando do meu lado e eu perguntei, mamãe, o que que tá acontecendo? Eu era muito criança, né? Mas eu lembro muito bem desse dia. Eu falei, mamãe, o que que tá acontecendo? E na hora os médicos vieram, ela pegou na minha mão e falou que eu era uma criança muito forte e os médicos foram pra me levar e eu falei que eu não tava sentindo nada. E o médico perguntou, você não tá sentindo dor? Eu disse, não, ele. Você tá sentindo falta de ar? Eu disse, não. Ele disse, tá, vamos fazer o seguinte, antes de drenar os pulmões, vamos fazer todos os exames. E foi onde nós fizemos todos os exames e eu estava curada. Eu não tinha nada nos meus pulmões. Meu pulmão tava simplesmente limpo. No exame que a gente fez, o meu exame tava preto, ele tava escuro, como se tivesse manchado, como se tivesse cheio de água dentro do meu pulmão. E depois que eu acordei, o meu pulmão tava limpo. Limpo, limpo, limpo. Não tinha nada. Os médicos ficaram todos, os médicos ficaram chocados e todos começaram a chorar. Foi um momento, assim, de muita glória dentro do hospital. Porque é um milagre isso ter acontecido. Hoje, eu tenho 20 anos de idade. Eu nunca mais tive uma crise de asma. Eu nunca mais tive problema com poeira, com nada. Eu nunca mais desenvolvi anemia. Eu nunca mais tive pneumonia. Eu nunca mais tive nenhum problema de saúde na minha vida. Eu tenho muita gratidão pela minha mãe. Eu tenho muita fé em Deus. eu me apeguei a Deus. Eu me apeguei a essa gratidão. Eu sempre passei a ser uma criança que crescia agradecendo a Deus pela minha vida. E é isso que eu ensino pra minha filha. Quanto ao meu pai, minha mãe me contou que os médicos ligaram pra ele e disseram que poderia ser a última vez que ele visse eu viva com o meu coração batendo pra ele ir pro hospital. E ele simplesmente não foi. Meu pai nunca veio atrás de mim. Então, eu cresci sentindo dor, mas hoje eu entendo que eu não precisei dele pra nada. Que eu não preciso do meu pai. Eu tenho minha família, tenho meu marido e sou extremamente grata pela fé da minha mãe. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente fala sobre fé, sobre esperança, sobre milagre, sobre cura. E eu convido você a acreditar no seu problema e acreditar na solução desse problema. Que é aquela frase, né? Se você tem um problema, então foca na solução. E se a sua solução é acreditar num ser maior, acreditar num ser divino, acredita, gente. Se esse é o caminho pra cura, então se entrega, sabe? A gente às vezes fica se prendendo a isso, a não acreditar, a não querer confiar e a gente perde a oportunidade de acreditar na gente mesmo, na nossa própria cura. Então se entregue ao que for o melhor pra você, né? Receba esse milagre, receba essa energia positiva, essa energia boa e acredite, né? Sempre agradecendo de qualquer forma por estar em vida na Terra. E é isso. Achei muito linda essa história. Que bom que essa menina conseguiu ser curada. Eu espero que todos os seres humanos da vida estejam passando por qualquer tipo de situação, recebam a luz dentro de si e sejam curados também. Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Me manda sua história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.